Máxima Eletrodomésticos, 12 anos de sucesso, trazendo coifas, fogões, cooktops, cubas, torneiras, misturadores, trituradores, fornos elétricos e a gás, adegas climatizadas e refrigeradores. Contando também com venda e assistência técnica autorizada, consultoria e planejamento, além de instalação gratuita. Na rua 2550, número 957, Centro de Balneário Camboriú, com o fone 3367-0456, Máxima Eletrodomésticos.